Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Isto Está Ligado, o meu nome é Rui Tocayana e hoje o cenário é um pouco diferente e eu quero que prestem atenção a dois pormenores no meio de tudo isto. É esta coisa aqui assim e esta aqui do meu lado esquerdo. São duas colunas feitas a meias pela Sonos e pela IKEA. Na prática as Sinfonis que pertencem à mesma família. Uma é uma coluna de prateleira, pode estar envolvida em livros ou qualquer outra coisa e a outra é, está bom de ver, um candeeiro e é um candeeiro a sério. Liga-se e desliga-se com facilidade. E para que servem estas colunas? Bom, talvez mais do que um sistema de alta fidelidade, a ideia aqui é que elas sejam espalhadas pela casa. Uma no quarto, outra na copa, duas talvez na sala, uma no escritório e por aí fora também conforme o orçamento e o tamanho da casa, evidentemente. O segredo aqui é que elas conseguem todas ligar-se umas às outras e até sincronizar para tocar sempre a mesma música. Uma pessoa vai circulando pela casa e a música está sempre a tocar no ponto exato em todas as colunas. Por outro lado, também quem quiser ouvir uma música na copa e outra, por exemplo, no quarto, também o está à vontade para fazer e isso é super fácil a chegar ao smartphone, já que é assim que elas se controlam na maior parte das vezes, e dizer agora quero que todas toquem a mesma música ou então agora quero que só esta em particular toque determinada música. Isto é muito fácil de configurar, é muito fácil de escolher o que é que se quer ouvir e onde, portanto, aí essa facilidade está absolutamente assegurada e ainda bem, é um ponto a favor das Sinfonisk. O bom é que funciona não só através da tecnologia da Sonos, que é de altíssima qualidade, mas também, por exemplo, através da AirPlay 2 da Apple, que também põe todos os iPhones, Macbooks, iPads e tudo o resto que tenha o símbolo, o logotipo da marca da maçã trincada, aí também é fácil pôr tudo a funcionar com estas duas colunas sem stress nenhum. O mesmo se passa com quem tem um smartphone Android, desde que esteja tudo ligado na mesma rede Wi-Fi, também é facílimo ligar o Spotify, por exemplo, carregar no Play e pôr as colunas a bombar. E quem diz os telemóveis? Diz o PC. Pena é que apesar de toda esta conectividade e compatibilidade, a verdade é que é um momento em que as colunas não se dão bem. E eu explico. Ambas são mono. E a música vamos querer-la ouvir muitas vezes em estéreo, como ela foi gravada e como já vem vindo a ser gravada desde talvez do tempo dos Beatles. Ora, o problema é que sendo elas mono, o que acontece é que misturam os dois canais e não há diferença entre o canal esquerdo e o canal direito. Assim, a solução é comprar duas. Mas não podem ser duas diferentes. Não pode ser um candeeiro e uma de prateleira. Têm que ser ou duas de prateleira ou então dois candeeiros. A razão percebe-se. São colunas diferentes e a forma como entregam o som também é diferente. Mas a verdade é que quem estiver a pensar nesta solução, talvez não seja a melhor ideia. Ambas tocam muito alto. Quem quiser pô-las aos berros pode pôr. O problema é que o som que sai desta aqui assim vai ser sempre um pouco mais fininho. Esta aqui, em termos de graves, está muito melhor e é a qualidade dos graves que a Sonos já nos habituou. Atenção, não são graves que afogam todo o resto da música. Não. São só graves muito mais presentes do que estes aqui assim. Seja como for, e eu quero deixar isto claro, a qualidade de som que esta coluna nos dá por 99 euros é muito boa. Mas talvez os graves ajudem a explicar porque é que este candeeiro é mais caro. E não é só mais caro porque vem com uma lâmpada, porque vem, e com esta bajur. Não. É porque o que está aqui dentro, em termos de alto e falantes, é superior ao que está ali assim. Mas não têm nenhum microfone. Elas não podem ouvir aquilo que a gente lhes diz. Portanto, não podemos falar diretamente para uma coluna e dizer é, põe-se mais alto, ou para, ou comece a tocar. Nada disso acontece. Mas isto de uma forma direta, porque de uma forma indireta, ou seja, pegando num telemóvel, aí em breve haverá novidades. Lá para setembro, meio de setembro, a Google vai anunciar qualquer coisa. É isto que dizem os rumores. O Google Assistant estará para chegar muito em breve a Portugal. Ou seja, dentro de um mês e uns dias, estas colunas vão ser muito mais reativas àquilo que nós lhes podemos dizer. Não diretamente, repito, já que não têm microfones, mas através de um smartphone, por exemplo, vai ser possível, não tarda nada, falar com elas. Ah, e no caso das SymfonySk de prateleira, tem aqui uma particularidade interessante. A IKEA vende-as com um aplique para as instalar numa parede e elas sim passam a ser também uma prateleira. Dá para pôr livros, um, dois, três, vamos imaginar que são quilos. Dá para pôr até três quilos em cima destas colunas. Portanto, não só daqui sai som, como até tem algum tipo de arrumação e isso é algo que todos procuramos quando vamos àquela loja sueca. Bom, é tudo, despeço-me com a recomendação habitual, deixem comentários, façam perguntas, estejam à vontade para o fazer, até porque nos próximos dias elas ainda ficarão por cá. Façam também likes e subscrevam, clicando também no botão da campainha que aparece logo a seguir, só assim é que terão acesso aos novos vídeos. Agora sim, é tudo, um abraço, até à próxima.